Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Atelier, e hoje nós vamos fazer essa Necessaire Flor. Depois de pronta, assim, ela ficou no tamanho de 14,5 por 10, quem quiser fazer maior, é só aumentar as medidas. Curtam esse vídeo, compartilhem o link pra me ajudar na divulgação, e vamos para o nosso passo a passo. Pra fazer essa Necessaire, vocês vão precisar desse molde, eu vou deixar ele lá na minha página do Facebook, e o link vai estar na descrição desse vídeo. Pra começar a fazer ela, eu cortei dois pedaços de tecido principal, eu já estruturei numa manta R2, e deixei exatamente do tamanho do molde. Dois pedaços de tecido pra fazer o forro, também no tamanho do molde. 20 cm de zíper, aqui eu estou usando o zíper número 5, que eu compro por metro. A etiqueta, o cursor, e pra fazer a alça, eu cortei um pedaço de tecido no tamanho de 6 por 20, eu dobrei essa alça ao meio, vinquei, trouxe as duas pontas até o meio, dobrei de novo, e vou passar uma costura aqui nessa borda, e aqui nessa borda também. Como ela tem uma flor, nós vamos precisar do molde dessa flor, que já está aqui no papel. Eu recortei esse molde, e eu vou usar esse papel aqui, esse papel é um termocolante permanente da Círculo, só que mesmo ele sendo permanente, eu faço um ponto em volta da minha flor, um ponto reto eu vou fazer. Quem quiser fazer com ponto caseado, que tenha na sua máquina, também pode fazer com ponto caseado. Então, eu peguei essa flor, eu desenhei no meu papel termocolante, ó, esse aqui é a parte branca do papel, embaixo ele tem um plástico que ele adere ao tecido quando a gente passa. Eu desenhei essa flor aqui no papel, peguei um retalho de tecido, passei aqui em cima, e ele já ficou grudado no meu tecido. Agora, eu vou recortar essa flor antes de aplicar aqui na necessaire. E aqui o miolo da flor também, ó, fiz o desenho do miolo, apliquei sobre o tecido, passei com ferro quente, e ele já ficou colado aqui. Agora, eu vou recortar toda essa flor. Recortei a minha flor e o miolo. À medida que a gente vai recortando, esse papel do termocolante, ele vai se descolando, mas não tem problema, porque o plástico que vai aderir na minha peça, ele já está aqui no avesso do tecido. Então, agora, nós vamos fazer a aplicação dessa flor, nessa parte aqui, pra gente fazer uma costurinha de pêssego ponto em volta de toda ela. Então, aqui eu marquei o centro da minha necessaire, bem aqui no meio. Vocês não estão vendo porque é um risquinho vermelho, ele não aparece muito. Aqui está o centro. E marquei quatro centímetros daqui pra cá. Então, agora, eu vou colocar a minha flor, acho em um centro, mais ou menos, da flor aqui, de uma pétala. Vou alinhar aqui, bem com o centro, que eu tinha marcado. Aqui está a linha de quatro centímetros. E aqui está o centro, bem no centro dessa pétala aqui. Agora, eu vou aplicar. Passem com o ferro bem quente. Agora, que ela já está presa aqui, porque esse aqui é o papel termocolante, eu vou fazer um pontinho em toda a volta dela. Vocês têm que cuidar pra fazer da mesma distância em toda ela. Então, vocês vão ver lá na máquina como que eu vou fazer. Depois que eu fizer essa costurinha em volta de toda ela, aí eu vou aplicar o centro da minha flor e vou fazer a costura do centro. Então, vocês vão ver lá na máquina como que eu vou fazer. Apliquei a minha flor, fiz o pontinho reto na borda de toda ela. É só vocês fazerem com calma, com paciência, pra vocês manterem a mesma distância de pontos em toda ela. Esse ponto que eu tô usando aqui é o tamanho 2,5. Eu poderia ter usado o ponto caseado que a minha máquina tem, mas eu preferi fazer com ponto reto pra que todas vocês que não tem o ponto caseado possam fazer também. Então, agora, nós vamos continuar as nossas costuras. Eu vou aplicar o zíper. Nós podemos abrir ele aqui. Colocar direito com direito. Alinhar aqui. E fazer uma costura de segurança. Depois, eu vou pegar o meu forro. Também vou colocar direito com direito. Vou colocar aqui e fazer uma costura aqui. Vou fazer a mesma coisa com a parte de trás. Direito com direito. Coloca aqui e faz uma costura. E depois, vem com o forro direito com direito. Coloca aqui e faz essa costura. E também já vou fazer a costura da minha alcinha dos dois lados aqui. Coloca aqui e faz uma costura. Prendi o meu forro e o meu zíper dos dois lados. Agora, nós vamos desvirar esse forro. Vamos prender aqui com o prendedor. Vamos marcar bem essa costura. E vamos passar uma costura de pêssego ponto aqui nessa borda. A mesma coisa eu vou fazer com o outro lado. Desvirei. Vou prender pra ele ficar reto. Não atrapalhar a hora que eu for costurar. Marca a costura. E passa uma costura aqui nessa borda. E aqui nessa borda também. Fiz uma costura de segurança aqui. E também aqui nessa borda. Agora, nessa que tem a flor aqui. Eu vou soltar o forro. Vou pegar a minha alça. Vou dobrar ao meio. E vou colocar aqui abaixo dessa costura que eu fiz de pêssego ponto. E vou passar uma costura de segurança pra prender ela. Já vou aproveitar e colocar a minha etiqueta aqui também. E faz uma costura de segurança pra prender essas duas. Já prendi a minha alça e a etiqueta. Agora, nós vamos colocar o cursor. Cortem uma pontinha dos dentes do zíper de um lado. Que vai ficar mais fácil de vocês encaixarem ele. Então, eu vou colocar o cursor nessa ponta que eu não cortei. Encaixa a outra ponta. E puxa. Se ficou bem alinhado esses dois lados aqui. É só a gente puxar o cursor pra fechar o zíper até o final. Vamos colocar de novo. Caixa puxa. Deixa eu colocar de novo porque não ficou bonitinho o zíper. Tem que cuidar pra ver se esse lado do zíper ficou alinhado com esse. Se não ficou nenhuma curvinha. Se não ficou mais feio. Então, vocês tem que ir colocando até vocês arrumarem direitinho. E perceberem que tá perfeito. Ó. Como ficou igual os dois lados do zíper. Então, puxa e traz até o meio. Agora, nós vamos fechar a nossa necessaire. Vamos unir parte da manta com parte da manta. Deixem bem alinhado. E a parte do forro com a parte do forro. Agora, pra fechar ela, nós vamos fazer uma costura aqui. Na parte do forro. Vocês vão iniciar aqui com o retrocesso. Vem até aqui assim. Deixa o espacinho de três dedos e segue a costura até aqui. Porque nós vamos desvirar ela por aqui. E aqui também. Vamos fazer uma costura em toda essa borda aqui. No tamanho de um pé de máquina. Iniciando com o retrocesso. E finalizando com o retrocesso. Depois, nós vamos fechar esse lado aqui. E esse lado aqui. Não esqueçam de iniciar e finalizar com o retrocesso. E aí Fiz a costura aqui. E aqui também deixei o espaço de três dedos pra desvirar. E fiz aqui nas laterais também. Agora, nós vamos fechar essas caixinhas de leite que estão abertas. Nós vamos abrir aqui. Vamos unir. Costura com costura. Pode abrir aqui essas costuras pra ficar mais fácil de encaixar essa costura com aquela lá. Coloque em alfinete ou prendedor e vamos passar uma costura aqui no tamanho de um pé de máquina. Eu vou fazer isso nos quatro cantos, nessas quatro caixinhas de leite. Fechei os quatro cantinhos das caixinhas de leite. Agora, nós vamos colocar a mão aqui pelo forro. Vamos abrir esse zíper. E vamos desvirar essa necessaire. Antes de desvirar, se vocês quiserem conferir os quatro cantinhos, se eles estão aqui, ó, marcando uma cruz. É porque a costura, ela ficou bem direitinha. Então, vocês podem conferir os quatro cantos e desvirar ela. Vamos arrumar direitinho. Empurrem os cantinhos pra fora. Agora, nós vamos virar ela. E aqui, onde ficou essa abertura, vocês podem passar ou uma costurinha máquina, dobrando essas duas pontinhas e passando uma costura bem na borda. Ou fazendo com pontinhos invisíveis que não fica aparecendo. Eu vou fechar ela com pontinhos invisíveis e retorno. Fechei o fundo com pontinhos invisíveis, não fica aparecendo. Agora, nós vamos desvirar. E eu vou passar ela pras costuras ficarem bem marcadas, fica bem estruturada aqui embaixo e volto com o resultado final. Aqui está a nossa necessaire pronta. Passei, deixei esse cantinho do fundo aqui bem vincado pra ela ficar de pezinho. E aqui no cursor eu coloquei umas miçanguinhas com fio encerado. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem esse link pra me ajudar na divulgação. Espero vocês lá no meu Instagram. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!